Determinação. Essa é uma das palavras de ordem para os policiais militares que desejam ingressar na ROCAM, a ronda ostensiva com apoio de motocicletas. São 15 dias de treinamento ininterruptos, que começam às 6 da manhã com a corrida e não tem hora para terminar. O desgaste físico é inevitável. É uma guarnição composta por quatro policiais militares e três motocicletas. Então, geralmente a gente sai um com garupeiro, que é o que vai com a arma longa. É o primeiro a desembarcar, todo o nosso processo de doutrina. Mas um confia no outro. É por isso que o treinamento tem que ser bem exaustivo, para que eles consigam, com bastante repetição, exaustão, levar à perfeição do movimento técnico. Então, por isso que não tem que confiar no outro. Por isso que esse treinamento é bem exaustivo mesmo. O pessoal, a repetição leva à perfeição. A gente vai batendo o pé deles a parte de motocicleta, a parte das pistas. Vamos montar várias pistas. Já montamos um monte ontem, ontem tivemos treino de armamento, hoje pista. A gente, na verdade, a gente está consenhando cada dia. Um dia só pista, um dia só armamento, um dia só doutrina. Hoje de manhã fizemos a parte física deles também. Todo dia de manhã tem um corretão. A gente tem um treinamento profissional também, para ajudar em cima da motocicleta. Para a pessoa trabalhar o abdômen, para a gente trabalhar a perna, trabalhar a braça. Para a gente poder ter força para subir na motocicleta. Senão, não vai... Esse estilo de patrulhamento surgiu na cidade de São Paulo na década de 70. O projeto deu tão certo que logo se expandiu para os demais estados do país, principalmente nas grandes cidades. Breve será a primeira cidade do arquipélago Marajoara com uma tropa treinada para esse tipo de ação sobre duas rodas. Sim, algo bem complexo. Por isso que eles vão passar esse treinamento, basicamente, durante 15 dias. E a gente vai passar as técnicas para eles. A gente vai trazer as técnicas utilizadas em São Paulo, no giro de Goiás, na própria rota de Ceará. E a gente já pegou a doutrina deles e a gente está utilizando o Lembelém. A gente veio passar agora para cá o pessoal de breve. A gente tem uma equipe nossa em Tucuruí, que é uma que estava em redenção também. A gente formou já vários motociclistas, utilizando as técnicas em cima da motocicleta. A gente vai passar agora as técnicas para eles. Depois a gente vai começar a utilizar as técnicas da motocicleta com o armamento. Para as guarnições, o trabalho em conjunto é obrigatório, pois pode definir vida ou morte em um confronto com criminosos. O treinamento dos militares segue sendo realizado em breves. E logo, logo, eles já estarão nas ruas à disposição da população. A doubleheader!